Música Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais uma aventura na arena E olha só, eu já tenho dinheiro pra próxima arena Porque hoje deve ser o último vídeo, né? Então vamos lá com o nosso guerreiro Uma vitória, duas derrotas E eu acredito que a gente vai parar aqui Eu... eu sei Eu talvez tenha jogado meu dinheiro fora Escolhendo o guerreiro, mas Como eu já expliquei pra vocês A ideia é a gente usar classes diferentes também, né? É a última vez que eu vou usar o guerreiro Mas, né? É legal a gente dar essa mesclada, né? Trazer classes diferentes E apresentar também as cartas diferentes, né? Que podem aparecer aqui E a gente vê que o guerreiro, ele realmente não tem um combo muito bom, né? Ele não tem magias muito boas É cartas muito boas pra se jogar Quando a gente fala de arena, né? Você precisa de baixa sinergia pro deck dele funcionar bem, né? Então tá A gente... explicado isso, né? Antes que vocês fiquem nos comentários falando Você não devia ter escolhido o guerreiro Eu sei, gente Eu sei que eu não devia ter escolhido o guerreiro Ele é a pior classe da arena Mas a ideia é a gente fazer a série, né? Então vamos lá Passar mais uma partida aqui E vamos ver se essa série vai durar mais um episódio ou não Bora lá Tá difícil do mesmo jeito Bom, o que eu gosto aqui? Nada Vou deixar o trogue Batida pode ser boa Mas você precisa ter duas cartas na mesa pra ela poder funcionar bem Bom, retalhador Retalhador é uma carta excelente Uma gosma e cote também é uma carta boa Guerreiro Tá aqui que tem uma mão boa, hein? A gente tem aqui Um segundo turno Com esse e com esse Como o... O... O sacerdote não tem um dano direto Assim, né? Não sei querer Eu posso começar já até a jogar com o guerreiro Que arrasou aqui É que ele só se cura O máximo que eu vou fazer é talvez ele tentar se curar nesse turno Se ele não tiver nada pra fazer Ah, o Krolisco Pra quê? Pra bater nesse bicho aqui Mas não vai bater Porque a gente tem o Velofere Também cai num turno bem bom, né? A gente pode continuar batendo Se bater o Krolisco aqui no nosso Velofere E o Krolisco morre A gente tá em vantagem E se ele não bater Eu vou bater Vai se curar? Puta, escolhido de vela, hein? É muito azar Cara, essa carta é uma putaria só, hein? Vou te contar Bota aqui o... O Guial Azul e bate na cara O que eu acho que ele vai fazer? Eu acho que ele vai se curar Vai bater aqui e vai manter essa porra viva Que aí você me força A usar o meu Guial Azul no próximo turno Ah, não! Deixa o meu bicho quieto Ele vai usar alguma magia Pra poder puxar ele pro outro lado E usar ele pra bater em mim Quer ver? Ele não usou ainda Porque não precisa, né? Ah, ele fez o que eu imaginei que ele ia fazer Então... É perigoso A gente deixar Isso aqui na mesa Porque ele pode ficar curando E daqui a pouco o bicho tá com 7 de novo Então eu vou jogar esse aqui A gente tá 3-2 na mesa agora E não é bom Por quê? Porque ele pode usar Aquela magia que Rouba pro lado dele E me usa pra bater Pelo que eu vi É... Ele tem... Se eu botasse, por exemplo O Cavaleiro Ele ia acabar utilizando O meu 2-2 Pra poder bater nele Ou o meu 3-2 Pra poder bater Não sei Então eu preferi jogar o Trog mesmo De qualquer modo o Trog dá uma bombada Se ele usar qualquer tipo de magia agora Olha só Ele também tem um Cavaleiro 4-4 nesse Não tá boa a situação Né? Tá não Tá bom não A gente pode eliminar esse 4-4 dele Com executar Ele pode trocar essas duas agora Aqui E deixar ainda 4-4 na mesa Dependendo do que ele tiver ainda aí Né? Vamos ver Porra Elemental de gelo Que covardia isso aí Falei É Mais um Trog então Um Trog não vai ser bom Vamos deixar assim Tomar um técnico De controle mental Aqui agora O que tá dando problema Aqui é a falta de opção Eu não tô tendo Muita opção de jogo O próprio Cutilada Eu não pude utilizar Pra poder Deixar esse bicho Mais Na possibilidade De tomar um dano De morrer no próximo Quando eu fosse bater Aqui no meu Cavaleiro Pudiprato Porque eu precisava De dois na mesa Cara Isso é sacanagem Vamos ver se o Cutilada Pelo menos faz um pouquinho Né? Ajuda um pouquinho A gente agora Não ajuda mais Bom 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 O que você vai botar na mesa? Não filtreito ainda Então É muito interessante Pra gente Tombar Esse maldito aqui Deixa O que dá pra fazer Aqui Vamos ver Tombar Isso aqui é muito bom Seria muito bom Mas na vez não dê Ou a gente pode Simplesmente Né? Usar um esmagar Eu vou gastar Tudo que eu tenho na mão Olha só Deu jeito A gente já mata De dois Foda-se Né? Dá uma Cutilada Aí Eu não vou descer O Trog Aí Não sei se eu não vou descer Porque agora que eu me gastei Negócio Mas Se eu começasse a descer Muita coisa Ia acabar Que a gente Não ia poder também Vai ficar com três Aqui Só de quatro Vai trocar? Não Não troca Não troca Não Ele vai curar Ele ainda Vai tirar do Beleza Terceira Derrota Vamos descer tudo Já era Não tem mais volta Não tem mais jeito Cara Ele blefou Na hora que ele apontou Pra minha cara Que Eu achei que ele tinha Algum Controle Ah Ele tem Olha lá Em sanidade sombria Eu sabia Que ele tinha Sanidade sombria Eu sabia Ah Você não contou Que ele ia crescer Né? Agora já era Puta Que pariu Que azar Ai Que valeiro Tá bom Cara Vai logo Ah Seu burro Agora a aranha Volta pra mim Só machucada Seu idiota Pode ser muito burro Você fez merda Você fez merda Ah Desce o tank Não der Daqui a pouco Ele vai ficar Com a mão cheia Eu não vou descer Ele ainda não Porque daqui a pouco Ele vai encher Essa porra dessa vez Vocês vão ver Curou ali O vento bravo Ali O cavaleiro O vento bravo Ó Imagina a situação Ele bota mais uma carta Na mesa E a gente rouba Bem esse ogro dele Ia ser maneiro Né? Draco Vai ter que eu ganhar Por causa de roubar Esse ogro Nossa Eu vou dar tanta risada Deixa isso aí Bate só na minha cara Bota mais uma carta Na mesa Bota pressão Bota pressão Maluco Dá esse ogro aí Isso Faz bem isso mesmo Tudo certo Não cara Bate na minha cara Bota mais uma carta Na mesa Segue o ritmo Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá O que você tá tentando fazer? O que você tá tentando fazer? Você abriu minhas aranhas Pra quê? Deixa eu Não tô conseguindo Antever a sua jogada Se agora eu tenho dano Pra poder tombar O teu Punho de pedra É um bomba Assim que você ia curar Isso aqui agora Ah Boa Boa Vem ao jogado Pela jogada Não cara Bota mais uma carta Através Filho da puta Isso garoto Valeu Obrigado Era tudo que eu queria Agora Vem pra mim Ogro Vem pra mim Puta que pariu Não veio ele mais Tava Agora você não pode mais se curar Tá Você também pode usar Agora uns danos sinistros Meu bicho Vou continuar batendo você Foda-se Esse ogro Eu queria tanto Cara Imagina se tivesse o ogro Na mão aqui agora Ia ser tão bom Eita Calculando ainda O que é melhor Ou ainda é melhor Jogada mesmo Agora ele bate Aqui E ainda joga-se aqui E fudi Perdi Voltamos a estaca zero Né gente Foi a melhor jogada Que ele podia fazer Agora a gente tem uma aranha Com 4 de energia Tudo que a gente precisava Tudo 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 Bom Eu vou jogar com a sorte agora Por quê? Porque se a cutilada Acertar esses dois aqui A gente ainda tá vivo no jogo Vamos ver? Filho do mapu Desculpa Caralho Caralho Era só pra você acertar Um pro lado Cara Um pro lado Ah eu odeio você Quer comprar carta Forever né Seu filho da puta É isso Quer comprar carta Pra sempre né Olha aí um gola Você não acha que Tô rindo de histeria Já aqui Não tá dando não Olha aí Vamos tombar essa merda aqui Vamos tombar esse ogro Que agora tem mais um 6 Tá tudo bem Tá tudo bem Você chama isso Ah pá Puta Que pariu Olha só Jogar com um guerreiro na arena É jogar 150 gols de fora Essa é a dica pra vocês Escolhem essa bosta não Eu posso bater com o martelo na cabeça O machado na cabeça Posso? Não posso né Não te bate aqui Dane-se Guerreiro é uma classe Que precisa muito de sinergia Pra ela se manter Tem decks de guerreiros São muito boas Mas tem que ter uma sinergia Muito boa Pra ele funcionar bem Cara É foda Tanto que há pouco tempo Uma das classes Uma das decks de guerreiros Mais interessantes Era o guerreiro Ostertação né Que era um guerreiro Que basicamente Meu Deus Cara Era um guerreiro Que basicamente Ele precisava de 50 mil De pop Pra você poder fazer O deck dele completo É isso Morrerei lutando E baterei no mais forte Porque eu sou idiota Isso aí Nem botei armadura Eu preciso Dessa porra Acabou Acabou A nossa aventura Com o guerreiro na arena Foi Bem curta né Apenas Quatro Quatro partidas Que merda Beleza né galera Vamos lá abrir nosso pacote Ser feliz Esse guerreiro aí A gente sabia Que não é muito longe mesmo Coloquei Dois pacotinhos Olha que bosta Nossa Que lixo Que lixo 215 Já posso voltar para ele Na hora que quiser Certo Então vamos lá Vamos abrir um pacote aqui É o que tem Um bispilo ao menos Vem a lendária aqui né Pra compensar Essa merda toda Aqui não Não vem Porra de merda Tá Vem o tanque de força Max Escudo divino 7-7 Macra voadora Furia dos ventos O Jabas né Que ao final do seu turno Cada jogador Comprou até 3 cards Escudo de velho Que me ferrou Nessa partida aqui né Concede mais 2 Mais 4 E mais 1 De dano mágico A um lacai Uma carta de sacerdote E a de ladinho Óleo A gente também já conhece né Concede mais 3 De ataque a sua arma E se você combate Se jogar uma carta Antes dela Você concede mais 3 De ataque A um lacai O aliado aleatório Também Tá aí nosso pacote Bem merda Já tem tudo Antes de tudo Vai virar tudo Pó E é isso galera Em breve A gente volta aí Com mais uma aventura na arena Então fica ligado Que talvez No sábado Ou no domingo A gente vai fazer uma live Pra poder fazer a montagem Do próximo deck né Então Fiquem ligados aí Não percam A live No nosso Hitbox Com barra Fenixdown Link Tá aí o primeiro link Na descrição aí Desse post aí Desse vídeo No youtube Então Corra E venha Montar esse deck Com a gente Talvez Hoje à noite Ou talvez Amanhã à noite Mas fica ligado Não sei qual dia Vem capaz de ser hoje Porque domingo é meio foda Domingo tem que trabalhar Na segunda né Então deve ser sábado mesmo Beleza Falou galera Muito obrigado mais uma vez Aí pela audiência de vocês Pelos likes Por tudo Se curtiram Deixa mais um like aí E a gente volta No próximo vídeo Até mais E esse vídeo É um oferecimento Dos nossos patrões Seja um patrão do Fenixdown Em Patreon.com Barra Fenixdown Tchau 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 Tchau